Dona Gilda, Dona Marina, a professora, onde é que ela tá? Ah, você bebeu demais, Sassá. Não, 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 sabe o que que é? A champanha, ela é muito macia, suavezinha, vai passando de picada na goela da gente, a gente vai entornando, vai entornando, pensando que ela é fresco. Então eu bebi, tava tudo tão bonito, tão gostoso, eu fui beber, mas eu não dou bebo. Mas mesmo que estivesse, Sassá, hoje é dia de festa, você tá comemorando? O que que você tá precisando? Não, eu falei pra ela, eu pedi a ela, e dei o meu anel a ela, e pedi a ela em casamento, ela ficou assim, parada assim, assim, me olhando assim, e depois daquela confusão, ela foi embora e eu não vi direito. Mas não vai se deitar, Sassá, é melhor, vai se deitar. É, vou deitar, não, não, mas eu não vou deitar, como eu vou deitar, vou dormir, sem saber o que que ela achou do meu anel, do meu pedido de casamento. Mas é que no estado que você está, você não vai entender o que que ela achou do anel, nem do pedido de casamento. Vai se deitar e amanhã você conversa com a Clotilde. É, amanhã, é amanhã, então, amanhã eu falo, amanhã, amanhã eu tenho um amigo meu que pode me ajudar, me falar tanta coisa. E amanhã você procura o seu amigo? É o padre Alberto. Ah, você se esqueceu de convidar o padre Alberto para a sua festa. O padre Alberto, ele vai fazer meu casamento? Tá bom, então vai dormir. Sonha com o seu casamento com a sua professoria. É, vou, vou, senhor, com licença. Vai, Sassá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você é uma estrategista de primeira. Armou tudo muito bem. Essa festa é um pedido de casamento. É, mas não deu nada certo. Porque você agiu muito mais rapidamente. Parabéns, Marina. Cada vez eu admiro mais você. Mas o pedido de casamento foi feito. A Clotilde agora tá com esse problema. Tem que dar uma resposta e dizer não. Você com muita habilidade conseguiu anular o apoio que eu consegui da Clotilde. Parabéns, digo eu. Por que você perde tanto tempo com a política, Marina? E você? E você? O que significa essa festa? Eu faço tudo pelo meu filho que é candidato, pelo meu marido que tem paixão pela política. E você? Faz isso por quem? Minha vida toda foi assim. Mas você não tá cansada dessa luta, não? Em vez de eleger o Lauro Brancato pra prefeitura, por que você não elege pra seu marido? Marido é tão importante assim, Júlia. Ah, é. Eu acho que é. A minha política é lutar pelo meu. É, no fundo, talvez a minha política também seja uma luta pelo marido que eu perdi. Somos muito parecidas. É, em campos opostos. Eu gosto de você, Marina. Eu também gosto de você, Júlia. Eu acho que nós bebemos mais do que o Sassabutela. Foi ótimo você ter vindo. Estragou todos os meus planos, mas foi muito divertido você ter vindo. Minha velha amiga Gilda. Minha velha inimiga Gilda. Ah, Marina. Eu acho que não estamos tão velhas assim. Quase que nós juntamos nossas famílias. É. Quase juntamos nossas famílias. Camila e o Sérgio. O que foi que os separou? A política. Será que eles estão mesmo separados? Não muito. Desculpe. Eu já estava de saída. A festa estava ótima. Foi ótimo você ter vindo. Obrigada. Você está muito bonita, Marina. Você também está muito bonita, Júlia. Até a próxima. Até a próxima. Severo. Até o próximo duelo. Até a Marina. Duelo. Ela disse duelo? É. Duelo. Nada deu certo, não? Ah, Severo. Muitas coisas deram certo.